Nem Tão Só Deixemos de lado então Porque o tempo perdeu seu lugar O passado eu quero e não faço questão De entender a verdade e ferir Você me trouxe aqui Viu o céu e a noite cair Quem é que vai dizer Que o meu voo é livre? Como me desprender Se o sentimento existe Quando não vou te ver Quando o presente é triste Nem tão só e nem tão bem assim Com as lembranças que eu tenho em guardar Deixemos de lado então Porque o tempo perdeu seu lugar O passado eu quero e não faço questão